Oi, eu sou o Key, eu tenho 44 anos, sou engenheiro eletrônico, tenho pós engenharia de telecomunicação, fiz MBA e outros diversos cursos. Bom, o que eu gostaria de contar é que eu fiz parte e faço parte com muito orgulho do Moving Up 2.0 e 2.1. Foi o curso que ao longo da minha jornada, desses 44 anos de vida, que mais me impactou. Eu digo que é o que mais me impactou porque ele alterou tanto na minha vida profissional, sendo uma pessoa muito mais efetiva, com mais energia, mais alegria, quanto na minha vida pessoal. Hoje eu consigo viver melhor com a minha família, eu consigo distribuir meu tempo de forma melhor, eu aprendi a desenvolver melhor minha tolerância, minha empatia, que eram meus pontos fracos. Ainda são, mas eu quero ainda melhorar mais. Mas ele teve um impacto profundo, principalmente porque eu já vinha buscando algo diferente, apesar de conseguir chegar profissionalmente onde eu gostaria, ter resultados financeiros. Eu não era feliz, eu simplesmente conseguia me enganar dizendo que era feliz com o único medidor que eu tinha, que era o medidor financeiro. O que me trouxe de problemas, além de me distanciar da família, ser uma pessoa muito mais simplesmente racional, eu estava muito mais máquina, eu não era feliz e eu me enganava, mas o meu corpo não deixou enganar. Eu tive um síndrome de burnout. Para quem não conhece, quando você tem depressão, que é uma coisa que eu jamais assumi, jamais acreditei que eu fosse ter ou que eu tivesse, o meu corpo alertou. E minha médica foi bem clara, se eu quisesse continuar vivendo, eu deveria ter uma mudança na minha vida. Em 2016, deixei de ser funcionário e passei para a carreira solo, vida de empreendedor, que hoje eu tenho uma empresa de TI e eu tenho um auto center. Eu estou fazendo o que eu gostaria, da forma que eu gostaria. Eu me preparei para isso, eu tive uma reserva financeira e eu caí de cabeça nos estudos. E o Moving Up foi extremamente importante porque ele me ajudou a gerenciar tudo isso de forma mais natural, mais equilibrada e efetiva. Eu não vou negar que foi bem difícil, desculpa agora falar, mas eu gostei e falei assim, eu acho que esse cara tem algo importante para me dizer. Mas eu com 28 anos de experiência profissional e um rapaz jovem de 26 anos, eu me questionei o que ele poderia trazer para mim. Eu resolvi pagar para ver. E hoje eu vejo que saiu muito barato esse jogo. Eu fui all in e consegui o jackpot. Galera, vai fundo que vale a pena. Abraço.